Oi pessoal tudo bem com vocês? Como eu havia prometido para vocês que no vídeo seguinte eu ia fazer um sabonete líquido de uma maneira mais fácil de conseguir os produtos quase todos os produtos você já tem em casa vamos começar então primeiramente eu vou derreter o sal aqui tem 50 ml de água temperatura ambiente eu vou colocar uma colherzinha dessa aqui ó uma colherzinha dessa de sobremesa então estou usando a mesma colher que eu usei no outro detergente e eu tô pegando aqui só que mais raso mais rasa colherzinha de sal aí vamos dar uma mexidinha e vamos reservar aqui eu peguei 250 ml de água essa água eu peguei da torneira mesmo essa receita é para quem não tem a água a água filtrada em casa ou a mineral então eu peguei aqui 250 ml da torneira mesmo e aí vamos ver como que vai ficar né porque a outra eu fiz com água mineral e agora eu vou usar esse detergente neutro transparente tem que ser o neutro vou usar como o lauril no lugar do lauril o detergente neutro a mesma quantia da água 250 ml também e esse detergente neutro também aqui que é o detergente é o detergente gel concentrado é o lava louça gel concentrado na verdade da ip eu vou usar aqui 200 ml porque ele é de 416 gramas quer dizer mesma coisa de ml né aí eu vou usar 200 ml dele esse aqui é o lugar da amida aí vamos pôr para vocês verem como ele é bem gel mesmo vamos mexer bem e ele continua clarinho ele não tá turvo não olha ele fica nessa consistência agora a gente vai pôr o sal com o sal que ele vai engrossar mais deixa eu dar mais uma mexidinha aqui então um pouquinho de sal sem dissolver ainda no fundo pronto olha ficou bem consistente tô mexendo devagar pra ele não espumar muito mas assim mesmo tá espumando um pouco ainda agora eu vou colocar o a essência de talco esse aqui não é koala mas pode ser koala também esse aqui é companheiro da koala ele fica junto lá na prateleira do mercado esse aqui é o concorrente da koala ele fica junto na prateleira se não tiver pode ser o koala mesmo pode pôr a gosto pra mim aqui já tá bom porque ele é forte e vou pôr um corante azul turquesa que é comestível aí se vocês tiver um corante que é de gosmético dá também nosso cheiro ficou maravilhoso tá bom e aí Vou mostrar aqui para vocês verem como que ficou. Agora vou fazer uma outra versão para quem não tem a essência. De novo, mesma coisa, 50 ml de água, uma colherzinha de sal, a mesma medida daquela hora. Vou dizer, a mesma medida desse outro que eu acabei de fazer. Reservar 250 ml de água da torneira, de novo. 250 ml de detergente, agora não precisa medir porque foi tirada metade e a outra metade. Vamos pôr quase tudo esse gel concentrado. Deixar só um pouquinho porque ele é 416 gramas. Deixar isso aqui só. Vamos mexer. Vamos colocar o nosso sal dissolvido na água. Agora vamos pôr 200 ml de sabonete líquido. Sabonete líquido transparente. Para ele continuar com a mesma transparência. E ele vai ficar até mais consistente do que o outro. Por causa do sabonete. Não precisa ser exatamente desse de vidro aqui. Porque esse aqui estava na promoção. Eu aproveitei e comprar. Mas pode ser de sachê. Que seja transparente. Qualquer aroma que vocês gostarem. Esse meu é de açaí. Olha, por causa do sabonete. Ele fica bem mais consistente. Fica ótimo. Eu não vou pôr nem corante. Eu vou deixar dessa cor mesmo. Peguei um corantinho comestível também para pôr. Mas não vou pôr não. Gostei da cor. Ficou maravilhoso. Daí esse aqui não precisou do corante. E não precisou também da essência. E ficou mais concentrado e aumentou mais. Olha, a consistência. Que maravilhoso que ficou. Pessoal, não vou fazer o teste da espuma. Porque já dá para ver que os dois estão espumando bastante. Então não precisa. Olha que maravilha que ficou. Façam que vocês vão gostar. Foi isso aí então pessoal. O resultado do nosso sabonete líquido. Se vocês gostaram. Comente aqui embaixo. Não esqueça de ativar o sininho. Para receber a notificação. Compartilhe. E se inscreva no nosso canal. Um grande beijo. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.